Opa, e aí, tudo bem? Você já parou pra se perguntar o que tem dentro da sua pasta .gik? Tenho certeza que você tem uma pasta .gik aí no seu computador, senão você não ia nem estar assistindo esse canal, né? O programador tem uma pasta .gik aí, mas você já olhou lá dentro? Um monte de arquivo, o que que disseram? Ah, esses são os binários aí do geek, não é pra mexer e tal. Hoje a gente vai mexer, né? A gente gosta mesmo de curiosidade, é a hora de quebrar as coisas, né? Então vamos lá. Cuidado, tá? Vamos fazer isso aqui no seu sistema, que tá em produção, que você precisa comitar, vai rodar um comando errado aí. Vamos fazer isso aqui por curiosidade. Eu vou clonar aqui um joguinho, jogo do 15, tá? Um joguinho que eu fiz aí esses dias aqui no canal. Vou entrar nele aqui e rodar um geek log. Então olha aqui, esse joguinho tem quatro commits aqui, tá? E aí, antes de mais nada, eu vou rodar uns comandos estranhos. No final eu vou te explicar, tá? Primeira coisa, eu vou mover .geek objetos pack, um pack que tem lá, para um arquivo chamado x.pack. Eu inventei esse nome agora. Geek... Então, pack objects, x.pack. Isso aí. E vou remover esse x.pack. No final você vai entender por que eu fiz isso, tá? No final, daqui a duas semanas. Muito bem. Tá aí. Meu repositório não fez diferença nenhuma agora. Ele continua aí. Tá tudo funcionando. Os meus arquivos estão aí. Inclusive, os arquivos do git estão lá também. E tá aqui os arquivos do jogo. Ó, o index e o rigging. Meu jogo só tem esses arquivos, tá? Eu vou agora aqui abrir um terminal aqui do lado. Esse eu vou deixar aqui mesmo. E nesse terminal aqui eu vou entrar na pasta do git, tá? A pasta .git. Vou dar um ls nela aqui, para você dar uma olhada. Essa minha pasta branch está vazia. E a gente não vai falar dela. Achei de falar da config, tá? Então, aqui eu tenho um arquivo de configuração do git feito para esse repositório. Então, isso aqui pode substituir, por exemplo, configurações que você tem lá no seu .git.config. Digamos que para esse repositório, especificamente, você queira usar um editor diferente. Você pode vir aqui e colocar um editor desse repositório. E assim por diante. Você pode mexer o arquivo de configurações. que está aqui, está aqui para você mexer mesmo. Tem documentação disso. É fácil aprender. É um arquivo texto ali. Não tem muito segredo. Tem um arquivo description aqui também. Não sei se você viu. Olha ele aí. Aqui está repositório sem nome. Edique esse arquivo description para nomear o repositório. Cara, ninguém usa esse negócio. O GeekWeb é um software que usa isso aqui para mostrar a descrição do repositório. Teoricamente, isso deveria servir para oferecer para uma interface web ou para um gerenciamento de projetos ali uma descrição maior do repositório. Você pode usar. De repente, você quer nos seus roots, ler uma descrição de algum lugar, usa o arquivo description. Ele já está aí mesmo. Já serviria para isso, teoricamente. O arquivo red vai dizer em que branch você está. Olha só. Para onde está apontando o seu código. A gente vai ver uma diferençazinha nele já. Quer ver? Eu vou dar aqui um find em refs. Você está vendo que ele está apontando para refs, red, main. Eu vou dar um find em refs menos type f. Para listar os arquivos. Então, olha lá. Refs tem heads main e tem remotes origin head. Eu vou dar um catch aqui em refs head main para você entender o que é isso. Então, aqui eu estou dizendo que o meu branch main está nesse commit aqui. E se eu der um catch em remote origin head? Aqui, ele está me dizendo que isso aqui está apontando para o branch main. O branch remoto main. Aqui não tem informação dele porque está sincronizado com o branch local. Então, aqui é o jeito como o geek guarda a informação a respeito de qual branch está em cada commit e assim por diante. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar um branch para a gente ver o que acontece. Então, eu vou aqui, check out, menos b test. Criei um branch chamado test. Agora, eu vou rodar o mesmo comando. E olha só, agora eu tenho aqui um refs head main e um refs head test. Então, ele criou um arquivo ali. Se eu der um catch nele também, você não vai ver nada de muito útil nele. Vai dizer que está no mesmo commit. Olha lá. Se eu der um catch refs heads asterisco. Você vai ver aqui que main e test estão no mesmíssimo commit. Legal? Agora, se eu der um catch em head, veja o que acontece. Head agora está apontando para refs heads test. Quer dizer, ele está me dizendo, olha, o seu repositório agora não está mais no branch main. Agora ele está no branch test. Vamos fazer um commit aqui para a gente ver o que acontece? Vamos lá. Ah, outra coisa. Eu tenho também uma pasta de logs aqui, olha só. Está vendo ali? Essa pasta de logs, ela tem informação sobre o que eu fiz, né? O que aconteceu aqui no meu computador com esse repositório, com esses branches, na verdade. Então, o branch main, olha só. Ele, 00000, é um código inválido. Ele está dizendo, olha, esse aqui não herdou de lugar nenhum. O commit tal é um clone que veio lá do GitHub. Aqui não é, de fato, o histórico que vai mostrar no Git log. Você está entendendo? Isso aqui é um log mesmo, de fato, do que você fez, do que aconteceu aqui. Um arquivo de texto para a sua referência. Bom, vamos fazer um commit aqui. Eu vou editar esse arquivo readme.md. Comic task. Vou comitar, então está ali. Gerei um commit. Se eu der um git log agora, O primeiro commit aqui em cima é commit test. E aqui ele segue com o log original que estava lá, beleza? Se eu der um cat nesses logs agora aqui, você vai ver que o log do branch test está indicando aqui para mim, olha. Que eu criei ele a partir de reg e que eu fiz um commit de test nele, legal? Se eu der um find lá no heft, tá? Você vai ver que estão os mesmos arquivos lá. Se eu der um cat neles, você vai ver agora que eles divergiram. Está vendo? O branch main está em um commit e o branch test está em outro commit. Então, assim, o git armazena informação a respeito de onde você está, né? Para onde foi cada um e tudo mais, ok? Os dados, de fato, não estão em nenhuma dessas pastas que a gente viu até agora. Estão nessa pasta objects aqui. A pasta objects é o assunto do nosso vídeo da semana que vem. A gente vai entrar nela, vai dar uma olhada nela aí na semana que vem. Para não perder o vídeo da semana que vem, você sabe o que fazer, né? Você se inscreve no canal e clica no sininho se você ainda não fez isso. Porque aí você vai receber notificação quando o vídeo sair. Beleza? Valeu!